Música Senhores, que que é isso, hein? Senhores, fala galera, bem-vindo ao canal Apotecário, do seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, e de alto luxo, Bardo aqui. O canal, ou Apotecário, é o canal específico da perfumaria de nicho, mas hoje, como toda regra, há uma exceção, hoje eu quebro uma regra e trago uma batalha. Green Air Street vs Cold Water, da casa Davidoff. E não quebro tanto assim essa regra, porque tem perfume de nicho envolvido. Sempre fui curioso também nessa comparação, e sei também que tem muita gente curiosa. Qual que é a melhor fragrância? Qual a diferença entre os dois? Uma batalha entre esses dois perfumes. Lembrando que vou dar minha opinião imparcial e minha opinião pessoal. As duas fragrâncias são muito boas, ambas valem o tiro. O que que eu acho de Cold Water, da casa Davidoff? O que que eu acho de Green Air Street, da casa Creed, a seguir em instantes? E você sabe, se você quer saber tudo sobre perfumaria de nicho, tops e indicações, desde os iniciados até a crescitação colecionadores, inscreva no canal e deixe seu like. Bom, vamos lá, sem mais delongas, fazer um vídeo bem prático, rápido, objetivo. De um lado nós temos Green Air Street, da casa Creed, que foi lançado em 1985. O perfumista que assina esta fragrância aí é Olivier Creed, da sexta geração. No outro temos um perfume design, Cold Water, da casa Davidoff, criado em 1988. Lembrando que essas fragrâncias, elas fazem parte aí de um hall de disputa, bastante acirrada aí na perfumaria, como Creed Royal Santal e Mont Blanc Individuel. E a casa Mont Blanc agora também deu troco, fazendo o Explore, que é uma fragrância muito parecida, muito parecida com a Ventus, da casa Creed. Bom, vamos aos pontos, caligrafia do canal, juntando essas duas fragrâncias, fazer uma batalha bem rápida. Vamos aos pontos Bardo, com a similaridade entre eles. Olha, na minha opinião, uma fragrância que chega a 50% de similaridade, já é uma fragrância praticamente muito próxima de ser parecida, de ser igual. Então aqui, na minha opinião, é uma fragrância bem parecida, bem similar. Mas eu vou explicar os detalhes, aonde que se parece, enfim. Segundo ponto, são fragrâncias refrescantes para o verão, primavera, sendo o Creed mais formal, mais sóbrio e Cold Water mais despojado, uma coisa mais esporte. Terceiro ponto, que é uma disparidade muito grande de valores. Isso envolve também a qualidade de matérias-primas e a apresentação do frasco, a qual vou destrinchar em instantes. Então aí, vamos a Green Ash Tweed, vamos aí a percepção, o que que fala da fragrância. O JIT, ou Green Ash Tweed, é um perfume amadeirado floral, miscarado masculino, tá? Vamos às notas, as notas de Topo São Íris, Lúcia Lima, Notas de Coração, Folha de Violeta, as notas de Fundo São Sândalo e Ambar Grease. Cold Water da Casa Davidoff, é um perfume aromático, aquático, masculino, as notas de Topo São Água do Mar, Hortelã, Notas Verdes, Lavanda, Coentra, Alecrim e Calone. As notas de Coração São Sândalo, Jasmine, Neroli e Gerânia. As notas de Fundo São Musk, Musgo de Carvalho, Cedro, Tabaco e Ambar. Embora vocês estão vendo um vídeo praticamente estático, eu estou com as duas fragrâncias aqui, vocês vão escutar o Splits, e vou borrifar ambas no meu dorso, um em cada dorso, para meter a percepção geral da explosão inicial de ambos. Bom, vamos lá, dar um Splits aqui no meu dorso, do JIT, e agora do Co-Other, do Co-Other. JIT abre de uma maneira extremamente natural, parece que você é muito naturalista, muito real, extremamente leve, parece que você está entre as flores, flores de violetas, Lúcia Lima, essas flores de Lúcia Lima, realmente parece que você está em um campo, você é defenestrado na hora para um campo, irlandês aí, com uma fragrância, uma proposta 100%, efetivamente feita. Esse é JIT, Green Ash Tweed, explosão inicial, lindíssimo, floral, essa é uma brisa floral, ridícula de tão linda. Já com o Other, abre aí mais, mais aquático, tem uma vibe levemente parecida, não muito igual, agora na explosão inicial, abre com muito álcool, bastante álcool, e rústico também, tem vibe de desodorante, enfim, fragrâncias, creme de barbear, fragrância bem copiada daquela época. E no meu nariz vem lavanda, uma lavanda bem sintética, sinto a hortelã refrescando, a vibe de água do mar, mas nada muito realista, é um cheiro nublado, Cold Water é nublado, não tem definição. Estou sendo bem parcial aqui, não tem definição, cheiro comum, sinto também, conforme está evoluindo aqui no meu dorso, eu sinto leves toques especiados, coentro, o alecrim está em cima da lavanda. Estou julgando a fragrância aqui, embora sei da grande e enorme disparidade de preços, mas estou julgando conforme o meu nariz está falando. Cold Water agora já traz uma vibe de desodorante, dos anos 90, aquela época mesmo, bem anos 90, perfume bem comum, bem simples, refrescante, pesado, com notas rústicas de baixa qualidade, enquanto Jit, ou Green Ash Tid, continua nobre, continua rico, cada vez mais que evolui, te leva aos palácios irlandeses, te leva a uma caminhada aos campos irlandeses, extremamente nobre, sóbrio, refrescante, mais suave, um material ridículo, teria graça de comparar isso aqui, com a qualidade do Cold Water, muito mais profundidade, levemente cremoso, percebo também, conforme a fragrância evolui, realmente, o Cold Water, é uma fragrância mais aquática, uma vibe extremamente despojada, em minha opinião, esse é um perfume despojado, para usar no dia a dia, enquanto o Jit, ou Green Ash Tid, um perfume para ocasiões especiais, momentos especiais, mas para o trabalho, dá para se usar, a fragrância é sempre nobre, floral, refrescante, verde, maravilhosa, enquanto um tem vibe de desodorante, o outro certamente, entrega o topo do luxo, é isso que meu nariz me conta, é isso que ele me fala, até agora, percebo pouquíssimas semelhanças, viu senhores, de um para com o outro, tem uma vibe, tem um caminho, que passam os dois aí perto, mais, estou falando da similaridade, não da qualidade, Coldwater mais mentolado, enquanto o Jit, ainda continua trilhando, um caminho floral, onde já consigo perceber, a entrada da íris, de mãos dadas, aí com essa violeta, também percebo em Coldwater, uma fragrância muito jovem, para adolescente, pessoas bem novas, enquanto o Jit, ou o Green Ash Tid, é um perfume, para pessoas maduras, vi uma comparação, na internet, realmente, faz sentido, Aventos da Casa Creed, é sênior, no mundo profissional, e o Green Ash Tid, é um CEO, mais maduro, diretor da empresa, interessante comparação, ambos me levam, para década de 80, época de 90, impossível não associar, só no tempo, vai passando, e evoluindo, Coldwater, ainda continua, se aproximando, de, de, cheiro de perfume barato, com L'Aqua di Fiore, nada contra essas marcas, viu gente, perfume mais em conta, mais barato, Boticário, é, creme Bozzano, essas coisas aí, essas cópias, tá, bem desdourante, Axe, estou falando isso, é impressão do meu nariz, tá gente, enquanto o Green Ash Tweed, ainda continua, estou cheirando aqui no doce, ainda continua, com excelente qualidade, acho que estou conseguindo, pegar a assinatura, Ambergris da Chris, aquele salgadinho, Ambergris salgado, a vibe verde, amenizou um pouco, já pegam mais íris, violeta, a Lúcia Lima, na explosão inicial, ameniza um pouco, vendo que a explosão inicial, do JIT, é surreal senhor, parece que você está, no jardim de flores, é maravilhoso, pois ele vai evoluir, para facetas mais verdes, inclusive, juntamente, com Ambergris, da Creed, diz uma lenda aí, que, o perfumista fez as duas fragrâncias, eu não vou afirmar isso, Coldwater, ainda está trilhando o caminho, aquático, consigo sentir, leves toques de gerânio, na plenitude do dry down, e leves toques florais, talvez o jasmin, e o neroli, procurando aqui, toques amadeirados, do sândalo, mas não estou encontrando, talvez na evolução, aí possa aparecer, os tons aquáticos, ainda prevalecem, opa, já estou começando a sentir, aqui, na plenitude do dry down, o JIT, Green Ash Street, já estou conseguindo sentir, um sândalo, um sândalo levemente, pulverulento, cremoso, junto, aí, a violeta, e a íris, com levíssimos, toques de Lúcia Lima, essa folha, essa folha verde, aí nas pontas, bem levíssima, opa, agora, no plenitude do dry down, já estou sentindo, a similaridade, com Coldwater, interessante, que, na explosão inicial, os perfumes, até que se parecem um pouco, mas, agora, na plenitude do dry down, o Green Ash Street, está parecendo a explosão inicial, do Coldwater, senhores, agora chegou a similaridade, eu já sabia disso, eu já testei várias fragrâncias, já testei essas fragrâncias, mas, estou mostrando em tempo real, aqui, para vocês, para vocês entenderem, e Coldwater, está seguindo, a trilha dele, está trilhando o caminho dele, tranquilo, eles são parecidos, mas, eles não se encontram, na evolução, interessante, na plenitude do dry down, Green Ash Street, lembra, a explosão inicial, de Coldwater, nossa, muito igual, muito semelhante, é, óbvio, com qualidades, extremamente, diferentes, mas, muito parecidos, tentando encontrar, aqui, o, o cheiro inicial, do Coldwater, para juntar, junto com, com Green Ash Street, mas, não dá, porque, a evolução, do Coldwater, já foi, a explosão inicial, do Coldwater, é igual, a plenitude do dry down, do JIT, Coldwater, cria um caminho, extremamente genérico, o, o, o Coldwater, também, não é tão original, assim, porque, se parece com outros, mas, o que manda aqui, é, a, a, a alta resolução, alta definição, quem está acostumada, é, comigo, já, já sabe, aqui no canal, é, como se, o, o Coldwater, não chega, nem a, a, HD, que dirá, 6k, 7k, de resolução, do Creed, alta definição, aqui, a maneira, que você é defenestrado, pela casa, Creed, aqui, é, surreal, o Coldwater, é 480p, chega, nem a, HD, aduzindo, aí, em, resoluções, aí, na, na tecnologia, de vídeo, imagem, que parece que, quando você cheira a fragrância, você tem uma imagem, você sabe disso, o que ela passa, se ela é definida, se ela não é definida, se ela tem profundidade, se ela não tem, você enxerga isso, não tem como você não enxergar, é, senhores, realmente, Coldwater já seguiu o seu caminho, já, 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 já começa a trilhar um caminho bem diferente, do, 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 do JIT, o JIT, cada vez mais parecendo com o Coldwater, em qualidades totalmente diferentes, mas, na explosão inicial, o JIT, na princípio do Drydown, lembra muito Coldwater, na explosão inicial, do mesmo, o JIT, agora, eu vou adiantar um pouco aqui, o JIT, eu sei como que é, a, a evolução, ele vai saindo cada vez mais, dessas facetas verdes, vai entrando sempre em ambiente floral, e vai caindo aí, sempre mais no Ambergris, e no sândalo bem amadeirado, assim nos despede a fragrância, extremamente profunda, enquanto o Coldwater trilha, um caminho dele, solo, o meu pneu não evolui tanto assim, depois entra um toque de musgo de carvalho, madeiras, não sinto o tabaco citado, tão proeminente, então, resumindo, Coldwater, AB mais aquático, refrescante, lavanda bem evidente, na evolução, levíssimos toques amadeirados, com toques florais, pego mais o gerânio, o óleo gerânio que é madeiras, finalizando aí, numa base, com leves toques de musgo e amadeirados, e o óleo gerando ainda evidente, gerando um caminho aí, totalmente diferente, do que apresentou, no início, Jaguar in Astrid, abre com a explosão de primavera, um vento de primavera, extremamente real, extremamente natural, profundo, nobríssimo, sobe, essas flores entram, esverdeando tudo, Lúcia Lima, junto com Violetas, A viagem é única, depois na evolução, entra a íris, as facetas verdes da Lúcia Lima, nos deixam um pouco, já ficam menos acentuadas, caminhando, com um caminho na base, mais amadeirado, e com o ambergris salgado, vendo que esse ambergris salgado, você já pode pegar, na plenitude, não só na base, duas fragrâncias muito boas, que eu teria o frasco de ambas, na verdade, eu já tenho do Cold Water, o meu jit está chegando, já tive o frasco do jit, perdi numa mudança minha, mas já está chegando, vou fazer a resenha solo, com o frasco, do Green Ash Tid, pois ele merece essa resenha, uma das melhores fragrâncias, frescas já feitas, caso a Creed não decepciona, e vamos às notas do Bardo, vou dar uma nota, em pessoal, em parcial, depois vou dar nota pessoal, vamos aí, as notas, as notas em valores, vocês já conhecem aí, se não conhecem, ficam conhecendo agora, as notas do Bardo pessoal, as minhas notas pessoais, quando avaliam uma fragrância, é 8 dispensável, 9 bom, 10 muito bom, e 11 excelente, tem as notas técnicas, a qual, eu vou passar agora, vamos aí, a Cold Water, da casa Davidoff, está aí no seu vídeo, vamos aí, ao comparativo de notas, Cold Water, a projeção, 40 centímetros, em torno de 40 minutos, de 6 a 8 borrifadas, vai ganhar nota 6, uma projeção pífia, e bem curta, isso vai ser notado, mas logo ela vai embora, então vai ganhar nota 6, na projeção, fixação de 6 a 7 horas, vai ganhar nota 7, isso na minha pele, viu gente, versatilidade, vai ganhar nota 10, vai ganhar extremamente versátil, e o aroma, qualidade, a qualidade do aroma, 5 de 10, fragrância, lembrando aí, é muito sintética, lembrando vibes de desodorante, aquela época dos anos 90, não estou de maneira nenhuma, menosprezando, viu gente, qualquer tipo de fragrância, independente do preço, isso é que o meu nariz está falando, o aroma qualidade, 5 de 10, e a nota final, para Cold Water, da casa Davidoff, é 7, nota 7, vamos aí, a JIT, Green Ash Tweed, da casa Creed, projeção, mais ou menos, 1 metro, de alcance, tá, é, essa projeção, é 2 horas, 2 horas e meia, é, é uma fragrância mais aberta, uma fragrância mais refrescante, vai ganhar projeção, aí também, não tem aquela projeção, cítricos, da casa Zé Joff, que toma tudo, não, que é uma projeção também, contida, mas, melhor do que o Cold Water, nos testes, tá, então vai ganhar projeção, nota 8, de 6 a 8, borrifadas, ganhar nota 8, aí, 2 horas, 2 horas e meia, de projeção, e depois, a fragrância fica, uma bolha mesmo, no tente, só quem chega muito perto, que sente, a fixação, incomparável, na minha pele, de 10 a 12 horas, vai ganhar nota 10, a versatilidade, também, a fragrância versátil, assim como Cold Water, extremamente versátil, vai ganhar nota 10, não vejo, alguém usando isso, num traje despojado, porque a fragrância, tem um toque sóbrio, um toque extremamente, nobre e elegante, um lord, dentro de um jardim, de flores, com gramas, aroma, qualidade 10, 10, ridiculamente lindo, ridiculamente bem feito, qualidade, o topo, grau de similaridade, na minha opinião, de 50, 60%, como eu expliquei, na evolução, do Creed, do Green Ash Tweed, essa evolução, ela se parece muito, com a explosão inicial, do Cold Water, depois Cold Water, teve o caminho dele, e o JIT, continua com essa mesma vibe, essa assinatura, Green Ash Tweed, de ser, tem um pouco, na explosão inicial, do Cold Water, e assim vice-versa, grau de similaridade, 50, 60%, realmente, bem parecidos, só que qualidade, extremamente diferente, vamos usar as notas aí, a soma, somando aí, 8, 10, 10, 10, 9.5, ou seja, Cold Water, ou seja, Cold Water, nota final 7, Green Ash Tweed, 9.5, e agora a nota final, do bar, daquela nota pessoal, 8, 9, 10, 11, 8, dispensável, 9, bom, 10, muito bom, 11, excelente, Cold Water, na minha opinião, não é uma fragrância dispensável, de maneira nenhuma, vai ganhar nota 9, é uma boa fragrância, inclusive, eu comprei a fragrância, gosto da fragrância, há momentos despojados, ir na padaria, e resolver alguma coisa, coisa rápida, ninguém tem que ficar usando perfume de nicho, toda hora, essa é a minha opinião, você pode usar aquilo que você quiser, às vezes, você quer usar uma fragrância mais simples, para ir na padaria, ir no mercado, enfim, resolver assuntos corriqueiros, que não peçam nada, de sofisticação, aí é onde entra essa fragrância, excelente fragrância despojada, diferentemente, do Green Ash Street, eu não me vejo usando sempre, já é uma fragrância, embora é uma fragrância fresca, é uma fragrância muito sóbria, me vejo usando mais a vento, do que Green Ash Street, que é muito sóbria, é uma fragrância mais formal, semi-formal, para momentos mais especiais, embora tenha essa vibe fresca, é uma fragrância muito refinada, muito sóbria, com live tons clássicos, isso aí galera, essa foi a batalha aí, Green Ash Street, da casa Creed, versus Coldwater, da casa Davidoff, ambas as fragrâncias compensam, na minha opinião, também vou falar, e dar nota do, do JIT, nem preciso falar, né, é 11 de 10, uma fragrância excelente, então, nota do JIT, 11 de 10, nota do Coldwater, da casa Davidoff, nota 9, fragrância boa, ambos valiam frascos, cada um com a sua perspectiva, com a sua similaridade, até um certo ponto, você não se esquece do canal, se inscreva no canal, gostou do vídeo, deixe o seu like, um abraço do Bardo, e até a próxima, valeu!